Bom, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu sou o Leonardo Ruivo, professor da Universidade Estadual do Maranhão e coordenador do Grupo de Pesquisa em Estimologia e Educação. E aqui estamos nessa parceria com o Núcleo de Estudos em Lógica e Filosofia Analítica da Universidade Federal do Maranhão, particularmente nas pessoas do Márcio Cléus Pereira e o Pederson Mello, organizando esse minicurso que hoje chega ao seu último dia, ministrado pelo André Neiva, o minicurso de introdução na teoria da decisão, o qual hoje vai ser a segunda rodada de sobreutilidade esperada. Então, sem mais delongas, então passo a palavra, André. Obrigado, Leonardo. Pessoal, obrigado também por estarem presentes, né, depois do cancelamento de ontem, mas estou melhor. Fiquei atacado aqui, entrevado nas costas, mas está tudo em ordem agora. E estou feliz que o pessoal está aqui, que é para a gente poder discutir então essa última parte. Talvez para alguns seja a parte até mais divertida, para mim especialmente, especialmente para o Leandro Neu, como a gente vai discutir hoje. É bem interessante e é um problema que gerou muita polêmica na filosofia, mas também chegou no senso comum, no cotidiano, foi discutido, né, ou seja, tem artigos, se vocês procurarem na internet, The Guardian, vários artigos de, digamos assim, divulgação, né, filosófica e desse problema, também falando desse problema e tal. Então é bem legal. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Também já está lá no Drive, quem quiser acessar, usar o arquivo lá. Então, deixa eu... Conseguem ver aí, né? Tudo certo. Beleza. Então, hoje, quarto dia, último encontro nosso. Vamos discutir então aqui o roteiro, as teorias da utilidade esperada, agora uma parte 2, né, a gente viu a teoria do Savage, hoje a gente vai ver a teoria evidencial e a teoria causal, e esse problema famoso que eu mencionei, o problema de Newcomb, né, e vamos ver em particular como é que essas duas teorias respondem a esse problema, né, e se der tempo, depois a gente pode ver os desafios, é rápido, na verdade, eu não vou explorar tanto, só dar algumas indicações para você de alguns limites, não são nem objeções, tá, são porque tem respostas também, tem muita discussão particular, aversão ao risco, e quando fala de tipo de incerteza, ali tem um tipo particular que eu queria só indicar para vocês, que pode... Na verdade, tem dois ali que são especialmente discutidos na literatura, e pode causar alguns problemas para a teoria clássica, essa utilidade esperada, essa família de teorias. Vamos lá, então. Então, a gente viu na aula anterior, né, que a gente viu o modelo, então, do Savage, nós vimos lá a discussão bastante sobre o princípio de dominância também, mais uma vez voltando, hoje ele vai voltar um pouco também, e a gente acabou depois, né, não entrando na discussão sobre a teoria evidencial do Jeffrey, que era, que estava planejado, primeiramente, né, quando eu fiz o programa, mas hoje a gente vai falar, então, dessa teoria, e depois a teoria causal, então, tem algumas diferenças. O Jeffrey é o mais famoso defensor dessa teoria da evidência da decisão, no livro dele, Logical of Decision, de 65, se não me engano, depois de 83 tem a segunda edição, também já um pouco melhorada, e a teoria causada da decisão, na verdade, tem vários defensores, né, o Gilbert e Harper são, talvez, os primeiros, também, o Staunerker, na verdade, quando o problema de Newcombe foi colocado, o Staunerker, pelo Nozick, né, pelo Robert Nozick, na verdade, o problema foi sugerido por um físico, William Noe, Newcombe, e o Nozick escreveu um artigo sobre esse problema, né, falando de dois princípios estariam ali em choque, né, maximização de utilidade esperada e o princípio de dominância, estariam em conflito, mas tem várias coisas que a gente pode, tem várias lições que a gente pode tirar do problema de Newcombe, né, tem vários enfoques, mas, então, o Gilbert e o Harper, de certa maneira, reagiram, né, foi uma reação também a esse problema, e também o Staunerker, eu acho que numa carta ao Lewis, ele foi lá e propôs uma maneira de tentar dar uma resolução a esse problema, e assim por diante, mas tem vários defensores, né, o Joyce, que eu conheço um pouco mais, o trabalho dele, no livro dele de 99, The Foundations of Causal and Decision Theory, também tem o Wills, que é um texto... também, uma defesa, e tem versões um pouco diferentes, mas a gente vai ver aqui uma abordagem, talvez, mais a do Gilbert e Harper, né, que eu acho que é uma maneira clássica de... mas tem várias construções. A gente viu, é uma família de teorias, né, teoria da utilidade esperada, subjetiva, porque é decisão sobre incerteza que a gente está interessado mais, né, a gente falou também um pouco sobre decisão sobre risco, né, mas decisão sobre incerteza, realmente, é o interesse maior de filósofos, né. E a gente vai examinar, então, esse problema de Newcomb, das estratégias... vamos ver exatamente o que consiste o problema, né, vou falar alguma coisa pra vocês sobre algumas características desse problema, que realmente causou um... digamos assim, abalou os fundamentos da teoria da decisão, né, e vamos ver depois, então, a resposta da teoria evidencial e causal. e depois, no final, rapidamente, assim, também não quero explorar tanto, mas falar um pouco desses casos de aversão-risco, voltando um pouco àquela discussão que a gente fez lá no início do curso, e essa... e o que eu já falei dos tipos de incerteza também, tem alguns tipos que são bem interessantes e que sugerem que esse modelo seria limitado da utilidade esperada, né. Então, beleza. Então, teoria do Jeffrey, então, teoria evidencial, né. Jeffrey é o grande defensor desse modelo, né, como uma resposta ao Savage, né. Então, nesse livro que eu falei de Lógica of Decision, né, a Lógica da Decisão, né, alguns chamam também a Lógica das Preferências, né, essa área também, essa área de... da teoria, né, tenta... ou seja, teorias que tentam dar uma... normas de racionalidade para preferências, né, que muita gente chama de Lógica das Preferências também. O fato é que, nesse livro, o Jeffrey, então, propôs uma teoria alternativa daquela do Savage, o que a gente viu, o Terilo Savage tem alguns problemas, né, em particular, ela é limitada, né, ela é uma teoria que só lida com casos de independência, ela é muito restritiva. Nós vimos alguns casos em que parece haver dependência, né, parece que os estados do mundo dependem dos atos, né, qual escolha que eu faço vai ter algum tipo de impacto sobre... sobre esses estados, né, sobre a probabilidade desses estados, né, mais em particular, né. E a gente vai ver, então, a diferença que tem, né, qual que é exatamente a mudança que tem na teoria, né, para a gente... na teoria da utilidade esperada, no caso, é evidencial aqui, para lidar com esses dois tipos. Na teoria de Jeffrey é interessante porque ela consegue lidar com os casos de independência e de dependência. E a mudança na teoria é bem pequena. Claro que... também tem... eu falei para vocês sobre... os teoremas da representação, né, eu falei em particular uma versão para a teoria da decisão sobre incerteza, e uma versão mais geral, assim, mas dependendo da teoria que você também tem, que você assume, né, que você acaba construindo, você pode ter teoremas da representação diferente. Então, por exemplo, o Sebed tem a proposta dele, o Jeffrey... curioso, o Jeffrey não dá tanta importância, assim, parece ao teorema da representação, tanto é que ele discute esse teorema, mas, assim, no final do livro, né, tem um outro autor, se não me engano, é Bolker, que propôs, eu acho, a formulação para a teoria evidencial, a decisão, o teorema da representação e tal, mas o Jeffrey não dá tanta importância, se ele discute mais no final, isso é bem curioso também. E no livro, no The Foundations of Causal Decision Theory, do Joyce, também tem uma versão para a teoria causal, que também consegue lidar com casos, né, os casos, para a teoria evidencial, um caso, uma generalização, né, então ele consegue lidar com as duas, dois tipos de teoria também, evidencial e causal, embora ele assuma, né, a matéria causal da decisão. Então, como a gente viu, bom, feito esse parênteses sobre os teoremas da representação, que a gente acabou não focando muito, falei um pouco só para vocês conhecerem também, né, do que se trata, né, porque tem uma importância bem fundamental na parte mais de fundamentos, da teoria, a parte matemática e tal, e mesmo da representabilidade dessas preferências, né, do agente. Então, o Jeffrey, lá, como a gente viu, né, ele pensa, então, que, olha, tem esses problemas que o Jeffrey está falando são muito restritos, né. Tem casos, então, muitos problemas de decisão, que a gente vai fazer uma escolha, a gente vai fazer, parece que os atos, né, a escolha que eu faço vai ter algum tipo de impacto sobre os estados do mundo, sobre a probabilidade dos estados do mundo. Lembre-se lá o caso do estudante, né, se o estudante, ele tem duas opções, então, estudar para a prova, não estudar para a prova, né, e se os estados são passar na prova e não passar, parece que se o estudante estuda para a prova, né, a probabilidade de que ele obtenha êxito aumenta, né, então, quanto ele mais estuda, né, poderia até pensar assim, mas o fato é que o ato, né, se a gente pensar em dois atos, estudar e não estudar, esse ato de estudar vai aumentar a probabilidade, né, de que ele tenha êxito, né, em comparação dele não, no caso, não ter êxito. Então, parece que tem alguma, algum tipo de influência aqui, né, algum tipo de dependência, essa é a palavra importante hoje, né, dos atos sobre os estados, né, sobre a probabilidade dos estados. Nos casos, a dependência, que a gente vai ver mais do Jeff, a gente pode chamar de valor evidencial, assim, ou, na verdade, é uma correlação, em termos de correlação, se a gente ver formalmente, a gente vê que é uma correlação que existe. E depois tem uma discussão sobre casos envolvendo causalidade, né, porque o, lembra-se que eu falei que os teóricos da teoria causal, né, eles pensam que, digamos assim, os atos precisam rastrear, né, as preferências do agente precisam rastrear relações causais, né, precisam estar baseados em causalidade, né. Parece que a nossa capacidade causal de produzir boas consequências deveria desempenhar um papel nos modelos e na tomada de decisão. Então, anterior à causal, então vai ter uma disputa sobre o tipo de dependência, né, parece que o tipo de dependência que os causalistas, vamos chamar assim, eles querem, ela é mais até fundamental do que esse tipo, do que o Jeffrey vai sugerir, mas a gente vai ver. Então, lembra-se desses pequenos detalhes que eu falei, cuidado ao usar a dominância, sobretudo com os atos, nesse caso, né, afetam as probabilidades dos status, então tem que ter cuidado com a dominância. Outra coisa que a gente falou já, já mencionei, né, esse caso de independência e independência, a gente quer o modelo mais geral que consegue lidar com os dois casos, seria melhor, né, porque a gente consegue explicar mais coisas, né, a gente consegue lidar com mais situações, né, em que a gente tem que decidir, porque a gente tem que decidir, não só de independência. Então, isso, né, esses são os pontos aí. Vamos ver, então, o que que consiste. Então, algumas coisas importantes, né, o modelo do Jeffrey, então, é o modelo para decisão sobre incerteza. Lembra que eu falei que incerteza também tem graus, né, você pode ter uma incerteza severa, uma incerteza mais moderada, que é a chamada moderada, né, ou seja, o agente, ele não tem acesso às probabilidades objetivas, né, dos eventos, dos estados do mundo, mas ele tem alguma informação, né, dada a sua evidência, pode dizer assim, né, e dado que ele é racional, porque ele satisfaz os axiomas de probabilidade, ele assinala, né, então valores, né, ele corresponde a essa função de probabilidade subjetiva, no caso da decisão sobre incerteza, corresponde aos seus graus de crença de que os estados vão ocorrer ou não, né, se tem lá o conjunto, por exemplo, vai chover ou não vai chover, então, no caso, a função aqui vai mapear o meu, esses estados, né, do mundo, e vai dar um valor de probabilidade, esse valor de probabilidade corresponde, no caso, aos meus graus de crença, então se eu tenho o grau de crença alto de que vai chover hoje, né, isso vai estar mapeado lá na função, vai estar representado na função de probabilidade subjetiva, então são os casos de decisão sobre incerteza, né. Curioso que o Jeffrey já tinha mencionado, ele entende que atos, estados e consequências possuem todos os conteúdos proposicionais, né, todos esses, ele acha que, né, ele, ou seja, ele coloca tudo em termos de uma linguagem só, inclusive que podem ser, todos esses objetos como são proposições poderiam ser usados como argumentos, né, como objeto dessas funções, tanto de utilidade e de probabilidade, poderia falar da probabilidade do estado, da probabilidade do ato também, e da consequência, a mesma coisa da utilidade, né, isso é bem, ou seja, a princípio, né, claro que a gente quer aplicar a função para as consequências, e a função de utilidade, né, para as consequências, para o valor das consequências, né, o quanto a gente valoriza aquelas consequências dos seus atos, né, em combinação com os estados do mundo, e a função de probabilidade, no caso, que é, como eu falei, mapear os graus de crença do agente, mas a princípio teria isso, mas o fato é que ele unifica, né, um pouco aí a linguagem, pode ter alguma discussão sobre a individuação dos estados, né, são mundos possíveis, bom, tem toda essa discussão, mas não vamos entrar nesses detalhes também, mas, né, e no caso de Eiffel está assumindo, né, assumindo isso e tocando, tocando adiante a teoria, né. O que ele propõe, né, basicamente, a gente deveria, lembra que a gente fez a distinção entre probabilidade categórica e probabilidade condicional, né, a ideia dele é que a gente deve substituir, então, a probabilidade categórica, a função, pela probabilidade condicional, né, então eu faço só aqui uma lembrança para vocês, né, sobre o que que, quando é independente e quando é dependente, né, no caso, nesse primeiro caso aqui, então, tem independência, né, o estado, né, ele, do mundo, esse aqui, ele não depende do ato, né, então, a probabilidade dele vai ser sem pressupor, sem assumir o ato, ou seja, não muda, não altera, não aumenta, nem diminui, né, ou seja, você pode dizer que o ato é irrelevante para o estado, para a probabilidade do estado, você pode dizer que o ato não influencia a probabilidade do estado, né. Pensa no exemplo de, esse exemplo banal, bem cotidiano, de que dois estados do mundo, vai chover ou não vai chover, o ato de eu pegar, de eu escolher pegar o guarda-chuva, parece não desempenhar nenhum papel de aumentar ou influenciar a probabilidade de que vai chover ou não, né, parece ser independente, os estados parecem independentes, o estado de chover, é independente do ato de eu pegar o guarda-chuva ou não, então, não deveria mudar as probabilidades, e a função de probabilidade subjetiva também teria que, digamos assim, para agentes racionais, também teria que satisfazer essa propriedade aí, né, no caso, se, quando os eventos, né, são, os estados de disculpção são independentes dos atos. E quando tem dependência, você pode ter dois tipos, positiva ou negativa. Positiva é quando o ato, digamos, aumenta a probabilidade do estado, né, e negativa é quando diminui, né, ou seja, se eu assumir o ato, ou seja, a probabilidade do estado diminui. Então, vai ser importante agora, porque a gente vai ver situações em que os atos vão ter um papel sobre, né, sobre, vão influenciar, vão afetar de alguma maneira, e diretamente a probabilidade dos estados do mundo. Então, esse é o, é o grande, a grande diferença, né, do Jeffrey para o Cyberti é isso, né, explicar mais coisas, explicar problemas de decisão que envolvem independência. Aí depois o teórico da causa, que defende a teoria causada, vai dizer, olha, esse tipo de independência que você está dizendo, Jeffrey, é um tipo, mas existem outros, né, existe um que é mais fundamental, que é mais importante. Tudo bem. Então, aqui, qual que é a diferença, né, eu sei que é um pouquinho mais formalista agora, né, mas não se assustem, a gente já explicou um pouquinho como é que funciona o sigma ali, no caso, lembra que eu falei que é a soma, né, se vocês verem aqui a diferença fundamental, claro, que o Sevede coloca aquela coisa, essa coisa bizarra aqui, que é uma função alinhada na outra, né, de utilidade, aqui, dentro dela, o argumento é outra função, né, porque ele acha que os atos são funções que mapeiam estados para consequências, né, então por isso a utilidade é a consequência aqui. Mas a gente pode usar, simplificar, como eu falei aqui, nessa segunda equação aqui, sem perder grande capacidade aqui de explicação e representativo do que o Sevede está querendo dizer, né, também, embora seja um pouquinho indiferente, que é dizer que a utilidade aqui vai ser sempre, né, ao invés de falar que é uma função, o ato, né, a gente fala que, no caso, a consequência aqui vai ser gerada por esse par, né, ato-estado, né, em vez de dizer que a consequência é um resultado, ou seja, o retorno da função, né, o output da função, que é um estado que mapeia lá, um ato que mapeia lá um estado, né, então, essa é uma pequena diferença, né, só para facilitar, e você vê, a probabilidade não mexe, né, a probabilidade lá é a mesma, só que aqui é categórica, né. E aí o Jeffrey, o que ele propõe? Ele propõe, por isso que eu boto um J aqui, seguindo a sugestão do, sempre do Taita, o que ele me falava, né, coloca uma função aqui, um subscrito aqui para diferenciar, né, as diferentes teorias, né, então você vê aqui, a do Severo sem nada, né, e a do Jeffrey aqui, a gente coloca um subscrito só para diferenciar. Qual que é a diferença, basicamente? A função de utilidade permanece a mesma, você vai somar esse produto aqui, né, lembra, uma soma ponderada, né, de utilidades, ponderação dada pela probabilidade, só que em vez de categórica, agora a gente vai ter uma função de probabilidade condicional. Por quê? Porque aqui a gente consegue explicar tanto os casos de dependência como de independência. Quando for independente aqui, simplesmente, né, vai ser a probabilidade aqui de S, né, I no caso, ou qualquer estado aqui, e você nem precisa, porque vai ser igual a probabilidade, né, de S condicional, vai ser igual a probabilidade categórica do estado, simplesmente. Então você só substitui, né, casos de independência, né, você, né, a teoria de probabilidade permite fazer esse tipo de coisa, né, é uma consequência ali, né, no caso vai ser uma consequência que você, quando dois eventos são independentes, né, são, você multiplica. E no caso, bom, mas o fato é que você substitui aqui, não tem grandes, né, você consegue lidar com os dois casos, né, e o caso de dependência, aí você usa, aqui, então, o A vai ter algum papel, né, se não tiver, vai ser o mesmo valor de uma função de probabilidade categórica. Se tiver, então, vai ser diferente, né. Então, é basicamente essa a diferença. Então, aqui você vê, né, que a gente destrinchar um pouco a fórmula aqui, uma partição finita de n estados do mundo, né, você vê que é uma soma ponderada, né. Então, o estado 1 aqui, você tem a utilidade, né, essa consequência, no caso, que é uma, gerada, né, pelo ato, no estado 1, né, por esse par, você multiplica pela probabilidade condicional, se for independente, aí você vai ser, no caso, incondicional, categórica, e assim por aí, você soma e vai achar a utilidade esperada, pode chamar evidencial, né, a utilidade esperada, no caso, né, que o Jeffrey está querendo que seja, né, essa é a relevante, né, quando a gente fala, no caso, quando a gente tem essa norma de maximização da utilidade esperada, a gente deve calcular a utilidade esperada evidencial, é essa aqui, usando essa função aqui, essa equação aqui, de cada um dos atos, e comparar e ver qual é maior, né, essa é a mudança, então, não só na estrutura, né, na equação, como a gente calcula a utilidade esperada de cada ato, mas também depois na norma de racionalidade que a gente extrai, vai ser uma norma, então, de maximização da utilidade esperada evidencial, né, não simplesmente essa proposta do Sebel, então, por causa dessa mudança, e, no caso, consegue explicar essas duas situações. Então, essa é a diferença formal. Bom, vamos ver, então, o caso, vamos colocar em funcionamento, que aí as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Lembre, se vocês se lembrarem, a gente terminou a aula anterior, deixa eu ver aqui, com esse exemplo, né, o exemplo 7, que é das armas nucleares, né, e os estados, no caso, as duas opções, ter armas nucleares ou não ter armas, no caso, dois estados do mundo, guerra e paz, né. Se vocês perceberem aqui, vão pensar no seguinte, né, suponha que o presidente de um país, né, ele precisa decidir ali entre ter armas nucleares ou não ter armas nucleares, né, ou seja, ele tem essas duas opções, né, e ele sabe que o vizinho, o país vizinho, né, o presidente do país vizinho, ele vai adotar exatamente a mesma política depois que ele fizer a sua escolha. Aí a pergunta é, será que dominância fornece aqui um bom critério nessa situação? Por quê? Se você olhar, no caso, as duas opções, né, lembra de dominância, né, no caso, dominância aqui, vai acabar sendo a forte, né, porque, mas também a fraca acaba sendo contemplada também, porque você vê aqui que a, que aqui é maior, né, estritamente maior, menos 50 do que, menos 100 e 50 é maior do que zero. Então, se você usar a dominância aqui, o princípio de dominância, vai ver que não ter armas nucleares, ele domina ter armas nucleares, essa opção, né. Só lembrando que forte eu assumi que era estritamente maior, né, também tem essa distinção na literatura, o pessoal bota, às vezes, maior ou igual, e aí gera um pouco de confusão, lembrem-se, porque aí, no caso, se for maior ou igual, a dominância forte, a dominância fraca que vai implicar, ou seja, vai ser um princípio mais forte do ponto de vista lógico, né, também tem isso. Então, eu tinha colocado estritamente maior para não gerar nenhum tipo de confusão com a terminologia que às vezes aparece na literatura para vocês. Então, só para, né, quem não estava aqui e está achando esquisito eu falar que dominância forte e com essa literatura é estritamente, né, vai achar confusão. Mas, na verdade, é um pouco bagunçado na literatura. O Savage lá propôs esses dois princípios, né, e essas duas versões de dominância, forte e fraca como maior ou igual, no caso, a forte, e aí a fraca, no caso, tem que ser maior ou igual para todos os mundos, né, e um mundo vai ser estritamente maior, né, mas tem gente que usa diferentes, bom, o fato é que tem várias versões de dominância, né, aqui simplesmente, como, para a gente, o que interessa aqui é que está a consequência, né, no caso de não ter armas nucleares, né, nos dois estados do mundo, né, se você ver, né, quando tem guerra aqui, nessa consequência vai ser, vai ter utilidade maior do que, no caso, ter armas nucleares quando tem guerra, e mesma coisa no estado do mundo, que no caso é paz, né, não ter armas nucleares também vai ter, no caso, uma consequência lá naquele estado que vai ser maior do que armas nucleares. Isso bastou, basta para a gente, ou seja, os dois têm utilidade maior. Bom, aí alguém poderia, aí o, né, no caso desse presidente poderia pensar assim, poxa, tem utilidade maior, então, não ter armas nucleares, né. Gente, esse é um exemplo, tá, de repente não é, de repente não, esses valores são todos arbitrários que estou colocando aqui, é só para mostrar, no caso, um tipo de raciocínio aqui que é usar a dominância, né, e a gente vai ver agora qual que é o problema disso, né, se a gente considerar um outro tipo de raciocínio aqui que a gente pode fazer. Então, esse é o tipo de raciocínio. Aí o mesmo personagem que a gente tem lá, o presidente, ele vai considerar o seguinte, olha, parece que ter armas nucleares é um elemento, é um instrumento importante de suazão, se eu tenho armas nucleares, parece que vai diminuir a probabilidade, se os dois países têm, já que o país vizinho vai adotar exatamente a estratégia que é minha, se eu não, se eu tenho armas nucleares, parece que ele tendo os dois, né, vão se respeitar, né, se houver alguma hostilidade, né. claro também que poderia pensar, né, outros países, né, tendo armas nucleares também e você não tendo, poderia ser bem, bem ruim, né, se houver alguma hostilidade em outro país, tem armas nucleares, você não tem, então seria bem ruim. Então, o fato é que isso, o fato é que parece, o que o personagem está tentando, digamos assim, sugerir, que tem, parece que os atos têm algum tipo de, eles afetam, né, parece que eles afetam as probabilidades dos estados do mundo, parece que as probabilidades dos estados do mundo dependem, então, de uma certa maneira dos atos, das escolhas que são realizadas, né. Então, aqui um caso hipotético, supondo, então, vamos supor que as armas nucleares aumentam a probabilidade de haver pares, né, nesse caso, então, aqui ter armas, né, vai aumentar a probabilidade de ter pares do que não ter armas, no caso, vai ser menor, então, no caso, a armas vai diminuir a probabilidade de ter guerra, né, poderia pensar assim, então, parece que tem, ou seja, afeta, né, as probabilidades. Certo. Então, com base nesse raciocínio, a gente pode imaginar a seguinte situação aqui, ah, o caso aparece no Michael Resnick, nesse livro bem introdutório, também no novo livro do Titebol, tem lá um exemplo muito similar, né, então, eu estou usando aqui os exemplos que eles dão, que fica mais fácil, né, muito utilizar esse exemplo na literatura, opa, deixa eu voltar. Então, a gente pode imaginar o seguinte, então, né, o cara lá raciocinando, ah, então, de repente, a probabilidade de ter uma guerra, né, se eu tiver armas, vai diminuir, né, e no caso, a probabilidade de ter paz, né, se eu tiver armas, vai ser, sei lá, 90%, no caso aqui é 10%. E no caso disso, se eu não tenho armas, e ter uma guerra, vai ser maior, né, esse é o que está mais ou menos capturando também aí, por trás do raciocínio dele, né, então, essas vão ser as distribuições de probabilidade. E de ter paz, quando não tem arma, vai ser 20%, 0.2, né, então, esse é o, esse exemplo do, que eles oferecem, aí no caso, beleza, deixa eu ver aqui, então, vamos supor, se a gente supor isso tudo aí, vamos supor que esse raciocínio, que essas distribuições aqui de probabilidade, tá, estão refletindo essa segunda, esses, você pensa assim, o presidente está lá considerando, né, então, ele primeiro pensou lá nas utilidades, aí ele falou, pô, dominância, de repente eu aplico dominância, é melhor não ter armas, né, mas ele para e pondera, poxa, mas olha, se eu tenho armas nucleares, isso poderia ser um elemento, né, de dissuasão, e em caso de hostilidade, então, ou seja, o meu vizinho teria respeito, né, agora se um outro país vizinho poderia ter respeito, então é melhor ter armas, né, parece que afeta, né, então, parece que se ter armas afeta a probabilidade de guerra, ou não ter guerra, ou de paz, então ele, esse é um segundo método, pode pensar assim, do raciocínio, que está meio que fazendo o contraponto, né, e aí vamos supor que essa distribuição de probabilidade aqui é a que ele tem, né, vamos supor que essa está mapeando, mas não é o que ele está pensando ali, que ele está raciocinando, né, essa é a ideia, tá, então é um pouco arbitrário os valores, mas é só para mostrar o contraste dos dois princípios, né, no caso. Então, aí o Jeffrey fala, ó, vamos calcular a utilidade esperada e evidencial, vamos usar, né, o que o Jeffrey está falando, se a gente fizer o cálculo aqui, no caso, voltando aqui o, a primeira tabela, né, ó, utilidade aqui, ó, utilidade de não ter armas, de ter armas nucleares quando tem guerra, menos 100, ter armas nucleares, né, quando tem paz é zero, no caso, não muda nada, né, tem paz, não vai acontecer nada, quando tem uma guerra, ter armas nucleares é uma coisa bem ruim, de fato, porque aí, imagina, destruição, bom, por isso que é menos 100, não ter armas nucleares, muita gente vai morrer, né, não ter armas nucleares e ter guerra vai ser ruim também, porque vai ter guerra, vai morrer gente, mas não vai ser talvez, aliás, essa, esse menos 100 aqui, na verdade, poderia ser até uma magnitude maior, né, porque armas nucleares, potencial até de destruição da terra, se os países começam a entrar na guerra nuclear, em vários países, né, começar a usar massivamente a arma nuclear, então, você poderia até pensar no valor até pior do que esse, né, mas tudo bem, só para efeitos de exemplo, né, o fato é que ter armas nucleares, não ter armas nucleares, desculpe, e ter guerra, né, a consequência é, poxa, vai morrer muita gente, não é bom, e o melhor aqui, né, no caso, o melhor dos mundos, o melhor cenário, o best case scenario é esse, no caso de paz, né, e não ter armas nucleares, a combinação, no caso, da opção de não ter armas nucleares, e o estado do mundo, paz, é maravilha, né, ou seja, ninguém, ninguém tem arma, ninguém está se ameaçando com armas nucleares, e a paz reina entre os países, vamos supor. Né, então essa, se você pegar esses valores todos de utilidade lá, né, com as funções, com os valores de probabilidade, calcular, você vai ver resumindo, depois se você quiser ver com calma como é que é o cálculo e tal, você vê, mas assim, só para mostrar, né, rapidamente, para a gente não perder muito tempo aqui, então, a utilidade esperada de armas, então, uma soma ponderada, você vai pegar lá cada utilidade, aqui no caso, menos 100, e zero, e as probabilidades, vai fazer, né, o produto aqui e aqui, e vai somar, vai ser menos 10 no caso de ter armas, e no caso de não ter armas, vai ser menos 30, ou seja, lembre-se que dominância diz o contrário, a preferência é por não ter armas, né, aqui na plateia, graças a vocês voltarem, por não ter armas, né, porque no caso, dominância está desprezando, no caso, essa informação aqui, essa dependência e essa informação sobre a probabilidade de ter guerra ou paz, né, ela está desprezando completamente o preço de dominância, né, no caso, quando a gente usa maximização da utilidade esperada, não, a gente está considerando essa, no caso, a gente tem acesso às probabilidades, de alguma maneira, no caso, são subjetivas, de respeito, né, as nossas câncias, supondo que elas são racionais, né, supondo que esse agente, esse personagem é racional fazer isso, ter essa distribuição, ele vai, então, pensar, vai calcular a utilidade esperada e vai ver que é evidencial, no caso, a que maximiza, o ato que maximiza é ter armas, então você tem um conflito aqui, depois vai aparecer esse conflito de novo, de certa maneira, no problema de Newcombe, que é um problema de Newcombe, tem várias leituras, tem várias coisas que se podem ser, vários assuntos que podem ser explorados, várias, né, lições que se podem tirar daquele problema, mas tem uma lição que também é o conflito entre esses dois princípios, vocês estão vendo que elas, desde a última aula, já começou a aparecer o conflito entre dominância e maximização da utilidade esperada, né, no caso aqui, mesma coisa, né, então o Jeffrey, no caso, o Jeffrey está dizendo, nesse caso, em particular, assumindo uma série de coisas, que o agente é racional, até aquela distribuição de probabilidade, né, que o raciocínio dele está correto e tal, então teria que ser a teoria, teria que escolher o ato de, no caso, ter armas, né, seria melhor do ponto de vista prático, do ponto de vista instrumental, seria melhor, né, seria o ato racional, né, nesse, outra questão, se isso é a melhor decisão, a melhor ação do ponto de vista moral, isso é outra questão, não está, considerações morais aqui não estão entrando, tá, se entrarem considerações morais, de qualquer outro tipo, aí a gente vai ter que ver, vai ter que, né, por exemplo, se tem considerações morais que pesam a favor de não ter armas, e você tem a utilidade esperada que pesa a favor da ação de ter armas, aí vai ter um caso de conflito de normas, mas de racionalidade diferente, claro, supondo, né, que a racionalidade instrumental não é uma racionalidade moral, né, é um tipo diferente, né, então aí se teria um tipo de situação de conflito de normas, né, de princípios, de domínios, né, aí teria que ver, né, mas em geral, eu não sei, né, e talvez as considerações morais tenham um peso até mais forte, né, dependendo se elas são bem envasadas, são bem, né, justificadas, aí, sim, mas esse é o caso, beleza, essa é a diferença, então, vocês viram o que é a diferença da teoria evidencial para a teoria do CERVED, já viram uma aplicação, né, bem simples, mas essa é uma aplicação, beleza, vamos seguir, bom, já chegamos no problema de Newcomer, foi rápido, até que eu pensei que ia ficar mais tempo, mas, ótimo, ótimo, então, nesse artigo, famoso que eu falei do Nozick de 69, ele, o Nozick, assim, antes, deixa eu só falar uma coisa, né, os problemas para a teoria evidencial vão começar a aparecer agora, assim, eu não vou falar, eu vou botar o problema de, vou falar sobre o problema de Newcomer, aí vou apresentar algumas coisas sobre ele, vou falar de teoria causal, e depois na aplicação das duas teorias para o problema de Newcomer, a gente vai ver as diferenças, e o que que é a, digamos assim, a reclamação que o teórico causado de decisão teria em relação ao Jeffrey, né, qual que seria a reclamação. E aí tem o Jeffrey, depois respondeu, eu não vou entrar na, vamos colocar essa, toda essa disputa, né, aqui, porque realmente não daria, mas tem, tem uma literatura muito grande sobre esse problema. O fato é que o Nozick, nesse artigo 69, ele sugeriu, então, ele colocou esse problema de decisão, né, e discute bastante lá nesse artigo, eu acho que é, nossa, acho que são umas 30 páginas ou mais, e, mas o problema teria sido formulado por esse físico, né, teria sugerido esse problema, e isso gerou uma grande discussão na área, né, e também motivou, de certa maneira, teorias causais, né, e tentativas de resolução. Porque a verdade é o seguinte, eu vou apresentar o problema, mas não fiquem, assim, aflitos, querendo saber uma resposta, a resposta certa ao problema, porque nem mesmo os filósofos, e quem discute esse problema, né, não tem muito, tem muito desacordo, né, então, mesmo, digamos assim, o problema, ele gera, realmente, né, ou seja, as intuições das pessoas sobre esse problema são desconflitantes, tá, aí depois, claro, você quer um modelo para explicar as intuições e tal, e tentar mostrar que é racional, beleza, tudo bem, aí você tem, essas duas teorias, pelo menos, e outras tentativas de resposta, mas não fiquem aflitos em dar uma resposta aqui, a resposta certa ao problema, não, não é isso, né, tem alguns que até falam que é um paradoxo, mas não é propriamente um paradoxo, né, você tem só um conflito de intuições, assim, né, e você pode, e assim, no nível mais, mais abstrato, né, em teoria de decisão, você vai ter um conflito de princípios, né, embora tenha outros aspectos do problema aqui, né, sobre a questão do livre-arbítrio, tem várias facetas desse problema, né, então não fiquem aflitos, essa é a minha sugestão, apenas, deixa eu só me ajeitar aqui, que eu tenho umas anotações também, porque tem tanta coisa importante aqui para ser falado, então pensa aqui uma versão, tá, esse problema aparece de várias versões, eu tentei não copiar o texto do, e botar aqui, citar o texto do, toda a descrição do Nose, eu tentei fazer uma formulação um pouco, também para, mais para a linguagem aqui em português e tal, que ficasse também melhor para a gente, mas é uma das versões, né, seria essa, e talvez a versão clássica, né, porque também tem toda uma indústria sobre esses problemas, você pode pensar que tem gente que acha que tem versões diferentes, de problema, bom, tem isso também, mas vamos lá, então pensa assim, uma entidade, né, um ser, com certas capacidades miraculosas de preguição, ele oferece uma escolha envolvendo duas caixas, né, você sabe que a primeira caixa contém uma quantia de mil reais, sabe que tem na primeira caixa mil reais, sabe que na segunda pode conter uma quantia de um milhão, ou absolutamente nada, tá, você precisa escolher entre duas opções, então, ele te dá duas opções, né, ou você escolhe somente o que está na segunda caixa, lembre-se, a segunda caixa pode ter um milhão ou nada, ou você escolhe o que está nas duas caixas, certo, sendo que a primeira caixa contém mil reais, a segunda é que você não sabe se vai ter nada ou um milhão, beleza. Então, você sabe que o fato da segunda caixa, outra coisa que você sabe, o fato da segunda caixa ter um milhão depende da predição dessa criatura, dessa entidade, esse ser, com capacidades, né, de predição, de miraculosas, ou, sei lá, milagrosas, sei lá, uma capacidade extraordinária que ele tem de fazer, que ele faz a respeito. Então, basicamente, são essas predições que ele faz, né, são importantes, vão ser fundamentais para o problema. A segunda caixa vai estar vazia, tá, não vai ter nada na caixa, se essa entidade fizer a predição de que você escolher as duas caixas. Ou seja, se ela fizer a predição que você escolheu as duas caixas, que é o ato B, né, ali, ó, escolheu o que está nas duas caixas, a segunda caixa vai estar vazia, certo? No caso, lembre-se que você sabe que na primeira tem mil, a segunda que você não sabe se tem um milhão ou não. Mas se ela fizer a predição, e que você escolhe as duas, vai estar vazia. Ou seja, se você fizer um prêmio maior, né, a predição dela que você, né, que ele está dizendo aqui, é que vai estar vazia a segunda. Ou seja, um prêmio de um milhão mais mil, né. Porque você escolhe as duas. Mas, a outra predição é, vai haver um milhão na segunda caixa. Se essa entidade extraordinária fizer a predição que você escolherá somente a segunda caixa. A segunda caixa pode ter um milhão ou não pode. Se a entidade fizer a predição, né, se fizer a predição que você escolherá somente a segunda, então vai haver lá um milhão na segunda caixa. Então, essas são as predições. Tá? Tem mais coisas importantes sobre esse problema que você precisa saber, né, sobre a sua escolha. Primeiro, você sabe que quase todo mundo escolheu A. O que escolheu A, né, escolheu A, no caso de, vou voltar aqui, somente o que está na segunda caixa, que obteve um milhão, né. Ou seja, quem pensou menos, corvo, vamos dizer assim, menos, foi menos, assim, como é que é, ganancioso, né, geralmente conseguir o prêmio de um milhão, porque escolheu só uma, de vez nas duas. Você sabe que quase todo mundo que escolheu B, ou seja, que foi nas duas caixas, obteve apenas mil reais. E a entidade faz a predição e depois coloca ou não a quantia de um milhão. Essa é a estrutura. O que você prefere? A ou B? Então, quando esse problema é apresentado, muita gente, né, ou seja, tem muita disputa, assim, sobre intuições aqui, e tem, os filósofos têm discordado bastante também, não só a questão das intuições, não só sobre as intuições, mas também sobre o que seria o ato racional aqui e como é que, né, e aí dá uma resposta ao problema também. Então, tem muita disputa sobre isso, né. O fato é que isso realmente gera, parece, você olha para o momento e fala assim, poxa, parece que se o ser ou não, se essa criatura, se ela vai colocar lá um milhão ou não, parece não depender do que o... É independente, né, parece que não tem nenhum... Qualquer coisa que eu escolhi agora, ela já fez a predição dela, né, não interessa muito, você pode pensar dessa maneira. Ou você pode tentar pensar que não, na verdade, tem algum tipo de impacto para eu escolher, né. Essa é uma coisa que pode... que pode aparecer, assim, já na primeira vista, tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, antes aqui, então, antes aqui, antes de voltar aqui, então. Então, alguém que pensaria em termos de dominância, poderia pensar assim, né, se a caixa 2, no caso, a segunda caixa, ela está vazia, então é melhor escolher o ato B, né, parece que é melhor eu escolher o que está nas duas caixas. Não é isso? Isso. E, no caso, poderia pensar, então, por que não interessa se o milhão está lá? Parece que não tem, né, parece que não tem nenhum tipo de... O raciocínio aqui parece que seja independente, né, ou seja, se o... se o... se o... se o... se o... se o... colocou lá ou não. Mas poderia pensar também, se a caixa 2 tem um milhão, também seria melhor escolher B, né, ou seja, o... esse agente aqui está raciocínio por dominância, né. Por quê? Olha o que ele está pensando aqui, ele está pensando justamente, vamos olhar a tabela, esqueça um pouco a distribuição de probabilidades aqui, esqueça um pouco, olha para a tabela. O que ele está pensando é o seguinte, né, S1 e S2 aqui são os dois estados da predição, né, no caso S1 seria que a caixa, se você escolher as duas, né, a predição que ele fez, ela vai estar vazia, né, se você escolher as duas. E no caso do S2 aqui, o S1, né, S2 seria, se você escolher somente a segunda caixa, então teria o prêmio lá, né, mas geralmente, então, esse estado, então, está conectado às predições, né. Mas o que eu estava falando do princípio de dominância, alguém pensar, pensa aqui, ó, olha só, e nos dois estados, né, se você escolher B, nos dois estados, vai ter um prêmio maior. Por quê? Porque não, parece que, se a caixa 2 está vazia, no estado aqui no S1, você ganha mil. No caso em que não está, você não ganha nada. No caso que está, desculpe, vazia, também você escolhe A, que é, vamos voltar aqui só para ver, somente que está na segunda caixa, você não ganha nada. E a mesma coisa em relação à comparação aqui das utilidades, vamos dizer assim, ah, claro, supondo aqui que as utilidades também são lineares, dinheiro e utilidades são lineares, né, essas coisas todas, né, para não ter decréscimo da utilidade marginal, tem uma série de idealizações aqui, eu em mente, mas isso não está, não é tão importante, assim, não é o ponto central sobre a utilidade, que poderia ser construído também, claro, usando uma medida artificial. Mas o fato é que o preço de dominância é basicamente esse, se você ganhar, então, um milhão, se você ganhar um milhão, no estado 2, você escolheu somente a, vou voltar aqui, A e B, A é a segunda caixa, B, escolher as duas, aqui eu tenho que voltar para ver se está certo o que eu estou falando. Então, se eu escolher, no caso, somente a primeira aqui, A, somente a segunda caixa, desculpe, uma caixa apenas, então um milhão, porque vai ser a previsão correta, né, dele. Mas também tem essa chance aqui, né, de, no caso, de ganhar tudo, né. O fato é que, claro, você poderia tratar aqui como um problema de certeza, poderia, se esse C, essa criatura, né, ela fosse completamente, se ela, ou seja, fosse certo, que ela ia colocar na caixa, vou botar aqui, a predição dela fosse certa, né. No caso, a primeira predição é de que você vai escolher as duas caixas, vai estar vazia, vamos supor que essa predição fosse, né, ele fosse absolutamente certo que ele vai fazer essa predição. Por isso que eu coloquei assim, a informação que você tem é que quase todo mundo, então, não é que é certo, né, quase todo mundo. Talvez tenha casos em que a pessoa foi nas duas caixas e ganhou um milhão, né, então isso é importante. Então tem, por isso que tem a distribuição de probabilidades, né, distribuição de probabilidades é pra refletir isso, o, digamos assim, a predição dessa criatura pode falhar, né, pode falhar. É baixa a probabilidade que ela falhar? É, mas pode falhar, a princípio. Tem gente que coloca 0.99 aqui, coloca altíssimo, eu coloquei 0.9, fica mais fácil pra fazer o cálculo. Mas ao fim, acaba a disputa lá que vai aparecer entre o pessoal da teoria evidencial, no caso o Jeffrey, e a teoria causal, não vai fazer tanta diferença, assim, se é 0.9, 0.99, tem uma diferença, né, ali no valor, mas os resultados ali não vão afetar tanto, né, a disputa que tá por trás. Então, vamos com calma aqui, né. Então, no caso aqui, são as probabilidades aqui condicionais, né. Então, o que tá sendo assumido aqui é o seguinte, dado o estado, no caso o ato A, né, no caso dessa distribuição aqui, que é escolher uma caixa somente, né, escolher a segunda caixa somente, ato A, dado ele, opa, desculpa, então a probabilidade, então, de que não tenha nada, vamos colocar na SNS1, vamos contar, que não tenha nada na caixa, é 0.1, né, é 0.1. Ou seja, de que, no caso, ele faria a predição errada, né, no caso, ou seja, você escolheu a, uma caixa, né, e ele, é isso, e S1 é, que não tenha nada, né, e no caso de você escolher a, a segunda caixa, né, o estado aqui, S2 pode pensar como ela, não está vazia, contém um milhão, né, contém um milhão, você vê aqui, ó, um milhão, um milhão aparece aqui, e aparece aqui na consequência, porque contém, então seria um caso em que ele, a predição, né, que é altíssima dele, ele acertou quase todo mundo, né, seguiu, ali se você tem aquela informação, quase todo mundo escolheu a, e teve um milhão, né, então seria isso, né, seria isso, porque é escolher somente a segunda caixa, somente uma caixa. E a mesma coisa aqui, só que ao contrário, a mesma coisa do estado 1, na prioridade do estado 1 e do estado 2, só que quando B, quando você realiza B, quando você escolhe o ato B. No caso do ato B, escolher as duas caixas. Então se você escolheu as duas caixas, assumindo que você escolheu as duas caixas, essa que está dizendo aqui a função, a probabilidade então da predição, que está certa, né, do DCC, é alta, né, porque a caixa aqui vai estar vazia, né, vai estar vazia, você escolheu as duas, então você ganha, né, no caso aqui, você ganha ou zero, no caso, opa, está errado aqui, desculpe, aqui seria, agora que eu vi, poxa, ninguém me chamou a atenção disso, deixa eu ver aqui uma coisa, não, está certo, está certo, eu que me confundi, desculpe, eu me confundi, é porque aqui você assume, no caso, o ato A, e aqui você assume o ato B, aí você vê a probabilidade de cada um dos estados, né, do ato B, escolher as duas caixas, só que aí no caso S1, é, a predição, né, a primeira predição no caso, é a caixa está vazia, então, é, está certo, e a segunda no caso aqui, você assumindo que você escolheu, deixa eu voltar aqui, as duas caixas, o estado é de, a caixa não está vazia, ter o prêmio lá, né, mas no caso você escolheu as duas caixas, lembre-se que a predição dele, quase sempre, é que se você escolher as duas caixas, não há o prêmio, então, por isso que a probabilidade de você conseguir, esse resultado aqui, ó, é bem baixo, né, no caso de B, então, essa consequência aqui, que é quando você escolhe as duas caixas, e ele coloca o prêmio, é muito baixa essa probabilidade, a probabilidade alta, né, você pode pensar das consequências aqui até, se ficar mais fácil, é você escolher, no caso, as duas caixas, né, e você ter mil, apenas, ter mil, porque ele não vai colocar, né, então por isso que é alta essa probabilidade aqui, de baixo, essa terceira aqui, né, e porque essa aqui também é alta, é exatamente isso, né, a de S2, né, dado a, dado escolher uma caixa, então você escolheu uma caixa, e o estado aqui, no caso, de ganhar um milhão, porque você não foi ganancioso, né, não foi ganancioso, e a previsão dele é essa, né, a previsão de que se você escolher somente uma caixa, que é a caixa 2, a caixa 2, né, vai ter um milhão, se você escolher as duas no caso, né, então por isso, então aqui pode, você pode ficar um pouco confuso, como eu fiquei um pouco, achei até que tinha um erro, mas não tinha, mas se você fizer, assumir esses valores aqui, de utilidade, então, que estavam já descritos, assumindo aqui uma certa capacidade preditiva, e essas capacidades preditivas desse ser estão expressas nessas funções de probabilidade, e essas funções de probabilidade que estão mapeando esse tipo de informações que você tem aqui, tá, você pode pensar assim, tá, quase todo mundo, porque se fosse todo mundo, seria 100%, seria um caso de decisão sobre certeza, né, mas não é, isso é um caso de decisão sobre incerteza, por isso que é importante ter as probabilidades, mesmo que sejam altíssimas, né, no caso da predição estar correta. Acho que deu pra pegar, assim, mais ou menos, né, pode ser um pouco confuso, talvez a descrição que eu dei no caso, né, não seja a melhor, mas é isso, né, você pode pensar, então, se você fizer, então, tivesse a tabela de decisão, tivesse a distribuição de probabilidade aqui, vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, a gente vai calcular aqui usando o Jeffrey, então, no caso. Se a gente usar o Jeffrey, vamos lá, vamos com calma. A gente vai ver, a gente vai ver, basicamente, fazer o cálculo aqui, fazendo toda essa, se eu não estiver errado no meu cálculo, acho que tá certinho, conferir várias vezes, a gente vai ver que a recomendação da teoria, né, pra resumir aqui, pra vocês, a recomendação vai ser pelo ato A, o ato A é escolher somente o que está na segunda caixa, é o que chama-se to one boxing, geralmente a disputa é uma caixa só ou duas, uma caixa só, quer dizer que foi a segunda, aqui, no caso, poderia ter o prêmio de um milhão, a predição do coisa, que teria um prêmio de um milhão se você escolher somente, se você não for ganancioso, escolher somente essa caixa. Então, muita gente é guiado por isso, e a teoria do Jeffrey diz isso, parece que, nesse caso, a recomendação, se você calcula a utilidade esperada dos dois atos, você vai ter, assim, um bem maior valor, 900, mil reais, e aqui 101 mil reais. Por quê? Por causa da, se você aqui no caso, a probabilidade aqui é 0.1 de você escolher, deixa eu voltar aqui, no caso, uma caixa só, e ele, a predição S1 é que não tem nada na caixa, é 0.1, ou seja, a chance dele errar aqui é a predição dele bem, no caso, porque ele tem uma predição alta aqui de acertar, você escolhe uma caixa, ele coloca lá 1 milhão, tá aqui, por isso que é alta, tá aqui 1 milhão, o prêmio tá lá, se você, a predição dele é alta, tá vendo? Então, você multiplica aqui, no caso é 0 aqui, quando você escolhe uma caixa, mas não tem o prêmio, essa é a ideia. Então, você não ganha nada, porque escolheu só uma caixa, não ganhou 1 mil, mas também não ganhou 1 milhão, porque não está lá, mas aí o caso é a predição errada do ser. Bom, fazendo esse cálculo, aqui você vai ter esse valor. Mesma coisa da atitude, no caso B, de escolher as duas caixas, escolher a caixa 1 e a caixa 2. Lembre-se que aqui, a predição dele é muito alta para você ganhar 1 mil apenas, porque quando você, se a predição dele está correta, escolhe as duas caixas, ele não coloca o prêmio de 1 milhão lá. Então, por isso, isso aqui, essa multiplicação, meio que está refletindo isso. E a mesma coisa aqui, a mesma coisa, a probabilidade, então, de você conseguir todo esse prêmio aqui, então, multiplicado por essa probabilidade aqui, muito baixa. Então, fazendo o cálculo, ou seja, você foi nas duas caixas e conseguiu 1 milhão e mais mil, ou seja, ele errou a predição, nessa casa, mas a chance dele errar a predição, daquelas suas informações, que quase todo mundo, ou seja, se ferrou, que foi nas duas caixas, então é baixa, ou seja, poucas pessoas, vamos supor, conseguiram o prêmio total. Dá para pensar assim também. Então, é isso, a teoria evidencial do Jeffrey, ela dá esse tipo de resposta. Eu acho que agora ficou um pouco mais claro, né, com essa explicação aqui, do que antes. Olhando aqui, você consegue ver bem, né, as predições aqui, exercendo impacto, né, sobre o prêmio, né. Então, só para voltar, para ficar mais claro, então, para ficar mais claro para vocês. Pense no primeiro caso aqui, então, a utilidade esperada evidencial, né, no caso do atuar, que é escolher somente a caixa 2, né, a caixa 2. Então, quando você escolhe somente a caixa 2, você não é ganancioso, né, então a predição do ser é isso, te dá um milhão. Então, a predição dele é, aqui, a capacidade, digamos assim, a chance, né, de ele estar certo, é altíssima. Quase todo mundo que foi na caixa 1, não, desculpe, não, uma caixa só, que é a caixa 2, ganhou um milhão, perfeito? Então, tá lá o valor. E aqui você pensa, ao contrário, né, quem foi nas duas caixas, geralmente se ferrou, então, por isso que só ganhou mil aqui, e você multiplica esse mil aqui, pela chance de você ganhar somente mil, quando você vai nas duas caixas, é basicamente isso. E a chance de você ganhar um milhão mais mil, é muito baixa. Então, você calcula, e você tem isso. Então, quem tem essa intuição, de que, a gente pode pensar assim, dá pra distinguir de duas maneiras, né, primeiro, nesse primeiro momento, depois tem a, depois tem a ver como é que a teoria causal, vai lidar com isso. Também tem isso. Mas, nesse primeiro momento, pensa assim, porque o Noz, que quando colocou esse problema, ele discutiu, ele tava pensando nesses dois princípios, né, dominância e maximização da utilidade esperada. Quem tá indo por maximização da utilidade esperada, do tipo do Jeffrey aqui, tá pensando o seguinte, tem essa informação, tem essa informação sobre, vamos voltar aqui, sobre as predições do, vai ser ser miraculoso aqui, e, tá dando importância a essas informações. E, digamos assim, tá dando importância e tá tendo uma função de probabilidade, né, que mapeia essas informações. Então, tá seguindo meio que a evidência, vamos dizer assim, dá pra pensar assim. Quem tá pensando por dominância, tá desprezando essa informação aqui, e tá pensando, né, em termos das utilidades mais, né, ou seja, dá pra pensar dessa maneira, né, porque tá pensando, quem tá usando dominância, tá pensando que não interessa se a pessoa, se o C fez a predição dele, qual escolha eu vou fazer, não tem nenhum papel sobre qual que é a predição que ele vai fazer, né, pode pensar assim, qual escolha, qual o ato que eu realizei, pode pensar qual o ato que eu realizei, não tem nenhum papel sobre a, no caso, a predição. Você pode pensar dessa maneira. Então, quem vai pelo princípio de dominância, vai e despreza essa informação, porque pensa que não interessa, o cara, a criatura fez a predição, e o meu, as escolhas não vão ter nenhum tipo de impacto sobre isso, dá pra pensar assim, né, e quem vai pelo princípio da maximização da utilidade esperada usando o Jeffrey, tá pensando, não, peraí, vamos, tem informações relevantes, tá dizendo que quase todo mundo, a predição parece, parece incerta, parece que tem algum tipo de impacto, parece que tem algum tipo de, né, de dependência, pode dizer assim, né, vai ficar mais claro isso. Beleza. Grosso modo é isso. Então, teve o evidencial do Jeff Lemesley, somente a segunda caixa, somente a segunda caixa, né, ah, então quem teve intuição de uma caixa só aqui, escolheu somente o que está na segunda caixa, ou seja, quem foi, digamos, dá pra pensar assim também, mas foi menos ganancioso, vou lá, a segunda pra conseguir um milhão, né, mais chances, né, de conseguir um milhão, então foi no ar. Quem pensou da outra forma, vai nas duas. Então, isso gerou muita disputa na literatura, e muita gente tem, assim, tem resposta pra todo lado, tentando justificar uma ou outra dessas, dessas escolhas, né, escolha de somente a segunda caixa, ou de escolha das duas caixas. Vocês vão encontrar na literatura muita, muita discussão. Beleza. e também tem versões do problema, tentando colocar versões um pouco mais, né, da vida real, eu vou falar um pouco, quando eu falar de correlação e dependência causal, vou falar de uma coisa em particular, que tá em jogo ali, que talvez fique mais claro também pra vocês, né, o que que tá acontecendo, o fenômeno que tá acontecendo ali. Beleza. Bom, uau. Vamos, então, pra teoria causal. Vamos ver o que que é teoria causal, e depois vamos ver como é que ela responde ao problema. Vamos ver quais são as diferenças dela, pra teoria evidencial, e depois vamos ver como é que ela responde ao problema de Newcomb, e vocês vão ver que é uma resposta diferente. Vamos ver que uma resposta diferente, já adianta. Se é uma resposta diferente, então vai ser pelas duas caixas, né. Beleza. Então, pensa assim, em contraste com a teoria da evidencia do Jeffrey, né, o pessoal que defende a teoria causal, que já falei alguns nomes aí, né, tem muita gente que defende, eles vão dizer que essas relações sobre dependência causal devem ter um papel, né, capacidade dos meus atos produzirem bons resultados, né, causalmente, né, tem que desempenhar um papel e tomar uma decisão. Não é que em todas as situações os meus atos vão desempenhar um papel, não é isso, mas em que quando desempenham, isso tem que rastrear, né, mas preferência tem que rastrear essa causalidade, dá pra pensar assim, né. E na escolha que a gente faz, então, de diferentes opções. Então, pensando nisso, né, os terços da causação, eles fazem distinções mais finas, também, a noção de dependência. E a gente sabe muito bem que correlação é um tipo de dependência, né. E a gente já viu, ele vai aparecer melhor, eu vou explicar melhor depois a coisa da correlação, né. Você pode ter correlação, a correlação aqui é isso, dependência positiva, né, no caso, quando a probabilidade aumenta, desculpe, a probabilidade do Estado aumenta a data do ato, né, o ato aumenta, afeta a probabilidade do tomoto, que a dependência vai ser positiva, o Estado tem uma dependência positiva do ato, e negativa, a correlação é negativa, quando é o contrário, quando diminui a probabilidade do Estado, é a do ato. Então, isso é um tipo de dependência. Mas tem um outro tipo de dependência, que eu tô falando, que eles estão chamando a atenção, né, que deve ser considerado também, por esses modelos, né, tem que ser considerado quando a gente toma uma atitude, que agentes racionais devem rastrear, que as preferências de agentes racionais devem rastrear, se quiserem dizer dessa maneira. Beleza. Então, pode pensar dessa maneira também, alguns chamam de valor evidencial, ou news value da teoria, né, news value, ou valor, como é que traduz isso, news value, né, o pessoal diga, a teoria do Jeff é sobre isso, ela captura esse tipo de valor, né, eu chamo aqui valor evidencial. Mas tem, elas deveriam, tem modelos que dizem que a gente deveria pensar na eficácia causal das nossas decisões também, né, e importante, na ciência, a gente sabe muito bem isso, nem sempre é causalidade quando há correlação, né, às vezes tem correlações entre propriedades, tem correlações entre eventos, mas não significa que tem causalidade, que tem causação, que um evento está conectado com o outro causalmente, né, ou no caso que, você pode pensar que há uma correlação entre ato e Estado, o Estado está correlacionado positivamente com o ato, né, mas de repente, esse ato não tem nenhum papel causal sobre o Estado, sobre se o Estado vai ou não acontecer. Então, a distinção é mais fina, o teórico da, o teórico da, essa teoria causada da decisão, o pessoal que defende, está fazendo uma distinção mais fina, né, entre dependências, você pode pensar assim, um tipo de dependência. Beleza. Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, eu vou só voltar lá no slide para vocês verem as diferenças, isso é importante. Por exemplo, eu vou botar tudo junto também no final, mas tudo bem. Então, vocês viram aqui, né, a função do service, né, a fórmula dele para calcular a utilidade esperada, é essa aqui. Essa e essa, nós vamos usar a segunda que é mais fácil aqui, porque não fica essas funções alinhadas. Ou seja, a função categoria para os Estados independentes, dos atos, ou seja, é a suposição, os Estados não dependem dos atos. O Jeffrey, não, vamos melhorar aqui isso aqui, vamos lidar com o caso de probabilidades condicionais, que a gente lida com as duas situações. Então, isso muda a função de probabilidade, a capacidade, na explicativa, desses tipos de situações em que atos e estados estão conectados, de uma maneira, estão correlacionados, são dependentes, o Estado é dependente do ato. Beleza, então, a diferença aqui na função, né, mesma coisa, a diferença, a função de utilidade permaneceu basicamente a mesma coisa, permaneceu exatamente da mesma maneira. E a mesma coisa acontece com os teóricos da causação, eles estão propondo um modelo que vai fazer uma alteração na probabilidade. A gente não deveria calcular, no caso, a probabilidade condicional, simplesmente, a gente deveria pensar nessa probabilidade aqui desse subjuntivo aqui, já vou explicar, né, a função de utilidade permanece a mesma. Aqui eu coloco esse subscrito C para indicar que é a utilidade esperada causal, se quiser. Porque de repente você calcula a utilidade esperada evidencial, vai ter casos que você calcula a utilidade esperada evidencial e não vai ser a mesma que a causal, né, justamente esse caso que a gente vai calcular. E mesma coisa em relação ao CERVED também, porque o CERVED é mais restrito aí no caso, né, na teoria dele. Então, beleza, então a gente destrinchando essa coisa horrorosa aqui toda, é isso, você, né, vai somar, soma ponderada aqui, né, de cada um dos estados, né, n estados finitos, né, e tem essa função aqui nova sobre, ou seja, a função aqui tá mapeando aqui um, ou seja, tá falando sobre a probabilidade de um subjuntivo, de um condicional específico, né, e a leitura dela é basicamente isso, tem vários tipos de condicionais, materiais, né, e mesmo subjuntivos, né, você tem o backtracking, aqui não é o backtracking, aqui é o contrafactual causal, tá, se você, bom, aí, o ideal seria dar até uma introdução, que é isso, pra quem não conhece, né, sobre os condicionais, lá, o Lewis, né, faz essa distinção, o Stalner, que também tem muita, bastante discussão sobre esses condicionais todos, né, e tem toda uma lógica dos condicionais, mas não vai dar pra fazer isso, então assume aqui, pra efeitos rápidos de consumo aqui, pra gente, né, que essa, essa anotação que tá lendo é exatamente isso aqui, se o agente escolhesse A, qual, o estado, o estado do mundo S, e aqui, sei lá, S1 aconteceria. No caso aqui, é pra tentar capturar esses tipos de, rastrear esses tipos de, deixa eu só puxar pra cá, esses tipos de relação causal, né, então essa é a ideia, a ideia que a gente deve usar, a gente não deve usar, assim, com problemas condicionais, a gente deve usar, no caso, uma probabilidade de um contrafactual, né, se o agente escolher, se escolher se A, né, qual o estado do mundo tal, aconteceria, né, é isso que tem que ser medido aqui, é isso que tem que ser capturado aqui, né, então essa é a ideia, deixa eu ver se tem mais um detalhe aqui, que eu posso ajudar vocês a entenderem, que eu anotei aqui, mas é isso, é, não tem, deixa eu ver aqui uma coisinha, antes de, é isso, ou seja, a ideia de que essas preferências devem estar, rastreadas, devem ser baseadas, né, do agente, em dependências causais, e aí uma sugestão seria essa, usar o condicional subjuntivo, deixa eu ver uma coisa aqui antes, beleza, deixa eu ver se eu explico uma coisa antes pra vocês, ou depois, eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês, talvez ajude, agora, vou abrir aqui uma, vou abrir aqui pra vocês, essa questão, conseguindo ver, né, Perfeitamente. Então, pensa, se o caso do, esse caso, como é que é, do Seraculoso, do Neucom, parece meio, muito, assim, distante e tal, e a noção também de dependência, né, que tá por trás de causalidade, eu vou falar aqui de uma, de uma outra situação, de ação de correlação e dependência, que pode ajudar. Você pode, tá meio, eu sei, tá meio feio aqui o troço, mas eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas aqui. Então, presta atenção no seguinte, né, geralmente, na literatura, vocês sabem muito bem que correlação, como eu falei, correlação não implica causação, na ciência, a gente sabe muito bem disso. Pode ter duas eventos, ou pode ter duas propriedades correlacionadas, não quer dizer que elas sejam conectadas causalmente. Então, pensa uma situação mais cotidiana que pode ajudar a gente. Pensa que aqui, você quer saber, né, se fumar aumenta a sua, a chance de ser, ter doença cardíaca, né, e a gente pode encontrar vários casos em que fumar, parece estar correlacionado, né, parece estar correlacionado positivamente, né, ou seja, se eu fumar, a chance de eu ter doença cardíaca vai aumentar. A gente pode pensar assim, né, mas talvez tenha fatores genéticos, né, mais fundamentais, causas comuns, mais fundamentais, que conectam esses dois eventos, essas duas, pode pensar assim, esses dois, esses dois eventos, pode pensar, pensar de eu ser um fumante, né, e eu ter uma doença, são essas duas possibilidades, pode pensar, né, parece que tem uma causa comum, né, de, ou seja, pessoas que são fumantes e pessoas que têm doença do coração, você pode encontrar uma ampla gama de casos em que quem fuma, né, geralmente tem doença do coração, né, e aí parece aumentar a probabilidade, mas pode pensar, olha, talvez não seja isso, talvez tenha fatores genéticos, predisposições genéticas e tem uma causa comum e na verdade seria um tipo de correlação espura que existiria entre esses dois tipos de eventos, né, ser fumante e ter doença do cardíaco. Então aqui C é ter doença cardíaca, tá, ter doença do coração. S é ser fumante. Isso aqui é uma, vamos chamar assim, de um garfo causal, causal fork, acho que é assim que, uma espécie então aqui de ramificação aqui para explicar que tem uma causa comum esses dois, né, vamos supondo aqui, essa é uma suposição para tentar explicar para vocês. Então casos em que você tem dois eventos correlacionados ou duas propriedades, né, correlacionadas, né, uma correlação alta então entre fumar e ser cardíaco, né, mas tem uma causa comum talvez, né, genética. Então aqui, ó, a probabilidade então que eu estava falando, a probabilidade de ter doença cardíaca dado que você é fumante, talvez aumente, talvez seja aumente, né, ou seja, você ser fumante aumente a probabilidade de ter doença cardíaca. Talvez exista essa situação aqui, uma certa correlação positiva, dependência positiva, mas isso não quer dizer, talvez essa correlação seja escúria, não quer dizer que haja causação, não quer dizer que fumar causa ter doença cardíaca, porque talvez tenha fatores genéticos mais fundamentais. Então vamos supor que existem esses fatores genéticos. Nesse caso, é o que a gente chama de screening off. Então o G aqui são fatores genéticos. Sei lá qual o fator genético que existe, né, supor que exista. E esse aqui, esse símbolo aqui é pra E, tá, E. Então, se você considerar ser fumante e fatores genéticos, se você considerar essas duas aqui na função, aqui, assumindo, né, essas duas coisas, você vai ver que a probabilidade então do ser cardíaco, ou seja, vai ser a mesma coisa de ser cardíaco e condicional no fato de fatores, você tem fatores genéticos, né, predisposições. Ou seja, não altera o fato, o que quer mostrar é o seguinte, embora eles estejam correlacionados, né, ser fumante e ter doença cardíaca, e a correlação tá aqui explicada nessa primeira equação aqui, nessa desigualdade, o fato é que se você considerar fatores genéticos, esse, e a negação desse fato genético também, aqui no caso, você tem as duas situações, né, quando você tem esse screening-off, essa separação, não sei se é assim a melhor tradução, por causa da causa comum, você vai ver que não desempenha nenhum papel, o fato de ser fumante não desempenha nenhum papel causal sobre o fato de ser ter doença cardíaca, o que desempenha são fatores genéticos, essa é mais ou menos o que tá acontecendo aqui, tá, então o que eu quero dizer é o seguinte, talvez, já vou botar depois aqui de novo, e aí a gente chama de, ou seja, fatores genéticos separam, no caso, ter doença cardíaca, esse evento, do evento de ser fumante, ele separou essas propriedades, poderiam ser propriedades aqui também, dependendo como você, o que é o subjeto, mas que vão pensar em eventos, né, então separa, separa porque é uma causa comum, né, é uma causa comum, e, ou seja, eu tô pegando esse exemplo um pouco mais ordinário, um pouco, né, claro que tem uma série de suposições que de fato existe o fator genético, que é uma causa comum, né, que causa as duas coisas, né, tem um certo conjunto de fatores genéticos que causa tanto você ser fumante como você ser cardíaco, sei lá, algum traço de personalidade, talvez, seja um fator, não sei, vamos supor que existe esse tipo de coisa, tem uma causa comum, beleza? Você pode pensar analogamente, que isso tá acontecendo no caso do Newcomb, você pode pensar que o ato de você escolher uma caixa somente ou duas caixas não tem qualquer papel causal sobre a predição, qualquer influência na predição que faz você, essa criatura extraordinária, ou seja, a ideia é que tem algum outro fator, talvez, mais fundamental, alguma causa comum, vou botar lá daqui a pouco, que influencia as duas coisas, que influencia tanto a sua escolha, o seu ato, ou de pegar uma caixa, ou de pegar duas, ou o seu ato, e desculpe, a predição daquela criatura extraordinária com poderes miraculosos. Eu só tentei pegar um exemplo similar porque a estrutura é essa, a estrutura é, tal como você tem lá correlação entre ser fumante e ter doença cardíaca, você pode ter uma correlação entre o ato de escolher uma caixa, e a predição lá do, daquele ser, ou o ato de escolher duas, caixas e a predição, daquele ser outra predição que ele faz, e só ser correlacionados, não quer dizer que tenha, que seja causado, não quer dizer que o ato está causando a predição, tá, o ato de escolher, de realizar, pode até pensar assim, então, essa distinção, então, a estrutura é semelhante, alguém poderia pensar assim, quando tenta favorecer, escolher as duas caixas, alguém poderia pensar assim, e é um pouco o que o teórico da causação está dizendo, é um pouco o que ele está pensando, vamos voltar aqui aos slides, aí depois eu volto aqui de novo, mas essa é a ideia, tá, voltei aqui, beleza, então essa parafernalha toda aqui, talvez ajude um pouco para o problema, vamos ver, então vamos aplicar, como eu falei, vamos aplicar, eu já falei um pouco então dessa estrutura, talvez seja similar, deixa eu ver a hora, vamos ver, três e quinze, estamos bem. O que está acontecendo nesse caso, alguém aqui, aqui é o teórico da teoria causal tentando forçar o ponto, o que parece acontecer que é o seguinte, não estou fazendo a voz dele, a entidade aqui, ela inspeciona o seu cérebro, ela inspeciona, ou seja, os seus estados cerebrais, com essas capacidades miraculosas que ela tem, e realiza uma predição com base nisso, e o fato que existe essa correlação entre o seu ato e a predição da entidade, não quer dizer que o primeiro, que o ato, tem algum tipo de papel causal sobre o segundo, é isso que eu estou falando para vocês, né, que eu falei, como tal como naquela situação em que você, ser fumante, parece não desempenhar nenhum papel causal para você ter tendência cardíaca, talvez tenha uma outra causa comum que seja mais fundamental, que explique causalmente, não é isso? Você pode pensar isso também. Tem um outro exemplo também que é muito dado geralmente dos calvinistas, né, que os calvinistas têm aquela ideia de que tem alguns que são escolhidos por Deus e tem uns que não, que Deus já escolheu, que vai para o céu, né, são, digamos assim, vocês me perdoem aqui o termo que é religioso, eu não sei como é que é os pecadores e os devotos que são santos que vão ser salvos, assim, né, e já determinou, Deus já determinou, né, então pode pensar assim, seja lá o que Deus fazer, seja lá o que Ele determinou para mim, que adianta agora se eu vou viver uma vida, mesmo se eu sou um calvinista, se eu vou viver uma vida religiosa ou não, não adianta nada se eu vou ser um pecador ou não, mas você pode pensar também assim, que há uma correlação grande, né, entre ser o escolhido por Deus, né, e ser devoto, então se eu sou devoto de, né, de Deus, de coisas, sou religioso, não peco muito, parece que aumenta, aumentaria a minha probabilidade de ser escolhido, porque afinal de contas parece que há uma correlação, alguém poderia pensar dessa maneira e alguém poderia pensar de outra maneira, é a mesma estrutura, não, há uma correlação, de fato, mas não há nenhum tipo de papel causal sendo desempenhado aqui, Deus já escolheu, ponto, acabou, né, também, então é um pouco isso, esse outro caso talvez mais, mais ordinário, mais do cotidiano, assim, mais fácil de entender do que esse exemplo do Deus, como um exemplo mais sofisticado, porque a gente supõe um ser miraculoso, claro, que aqui tem Deus também, né, o fato é que tem isso, então, vamos voltar lá, então, só para dizer, então, nesse caso aqui, né, o que a gente está querendo forçar é que talvez os seus estados cerebrais exerçam, eles exercem influência causal sobre a sua escolha e sobre a predição do ser, da entidade extraordinária, mas não tem nada a ver, essa é a causa comum, não tem nada a ver o seu ato desempenhar papel causal sobre a predição, né, e aquela função de probabilidade do Jeffrey, ela está mapeando correlação, simplesmente, ela deveria mapear outra coisa, essa é a ideia, deve capturar outra coisa, então, aqui voltando, já para vocês entenderem, então, de novo, estão vendo de novo, né, só para, vou assumir que sim, então, vocês veem aqui o screen off, né, o separar, no caso, o fator genético, uma causa comum, está separando esses dois eventos, aqui, ser fumante e você ter doença cardíaca, ter doença do coração, a mesma coisa está acontecendo nesse, nessa segunda, nesse segundo, situação aqui do Newcomb, a estrutura semelhante, o estado cerebral do agente, o meu estado, o seu estado cerebral, é que está desempenhando um papel causado na sua escolha, no seu ato, e na predição, né, do, desse ser, você vai lá e me inspeciona no cérebro e ver meus estados cerebrais e tal, e faz o, então, essa é a causa comum, é o estado cerebral, não é o meu ato, é a minha escolha, né, bom, tem também a, aí fazer a distinção também, claro, depende de uma série de coisas, por isso tem muitas exposições, tem muitas discussões sobre livre-arbítrio também, como é que a gente escolhe, como é que a gente define aqui bem escolha, se escolher livre, bom, o fato é que isso aqui está sendo determinado pelo, né, pelo, pelo estado cerebral, a suposição é essa, a suposição aqui é que a estrutura é essa de correlação que existe entre dois, dois eventos aqui, também está acontecendo aqui, também no caso entre ato, e uma predição, né, e a causa comum, a causa, eles têm uma causa comum que é o estado cerebral do agente e aqui a causa comum seria o fato de genéticos, né, então para vocês estenderem mais ou menos a estrutura, né, o que está acontecendo, tem correlação, o Jeffrey está mapeando lá na função dele, correlação, beleza, mas não está mapeando o, o, a dependência relevante, tá, tem que rastrear dependência causal, essa que é importante para a decisão. tá, deixa eu voltar aqui, beleza, então a gente vai aplicar, né, a gente vai aplicar o, aqui, o Jeffrey, o, desculpe, o que seria uma versão, na verdade, essa formulação até aqui, deixa eu voltar, até a cita, é do, dessa dupla aqui, Gibbard e Harper, né, essa, acho que é a versão, também o Stalner também, tem, quando ele propôs lá, ele sugeriu, então é desse, dessa, desse cálculo aqui, né, desse cálculo aqui, desculpe, usando esse subjuntivo aqui, tem versões também diferentes, tem várias construções, mas, tem várias versões de teoria causal, mas vamos seguir essa clássica aqui. Então, se a gente fizer o cálculo da utilidade esperada causal, aqui de A, né, usando essa função, então, da utilidade esperada causal, e de B, a gente vai, vai ter isso aqui para calcular, na verdade, então, em vez de aquelas probabilidades condicionais, vão ser as probabilidades, no caso, dos contrafactuais, é isso, substitui lá, deixa eu voltar aqui o Jeffrey, aqui o Jeffrey, está vendo a probabilidade condicional aqui, das correlações, né, do ato e o estado, da predição, né, do estado da predição, que o cara está fazendo, a criatura, a entidade, e aqui a mesma coisa, então, é o, ou seja, se eu fizer A, né, se eu realizar A, qual que é a, se eu realizar A, então, é se o 1 vai acontecer, a probabilidade disso, a probabilidade de se eu fizer A, o estado 1 vai acontecer, a mesma coisa, se eu fizer A, o estado 2, e aí você vai calcular essas duas, esses dois aqui, né, e aí a mesma coisa, mantendo as utilidades, as utilidades mantiveram, né, como tal, como no coisa, o que mudou foi a função de probabilidade, a função nova, né, ou seja, o, o argumento dela, né, o objeto dela mudou, são probabilidades contrafactuais. Então, o que acontece é que, parece que não há, nenhum papel causal sendo influenciado pelo ato que você realiza, né, essa é a alegação desses teóricos da causação, da teoria causal, não tem nenhum papel causal sobre as predições da criatura do ser, você faz lá, a coisa, ele faz as suas predições baseadas no seu estado cerebral, depois se você escolheu lá, já é, né, não vai ter mais, ele já fez as predições, baseado no seu estado cerebral, ele foi lá, inspecionou e fez, se você fez, depois realizou tal ato, isso não teria nenhum tipo de papel sobre as predições dele. Então, isso que é o fenômeno acontecendo aqui. Então, como não tem nenhum papel causal, a gente simplesmente tem que calcular com a probabilidade categórica, é isso que ele está dizendo. A gente, ou seja, A não desempenha nenhum papel sobre S1, B não desempenha nenhum papel sobre S1, A não sobre S2, B também não desempenha papel sobre S2, né, sobre as duas, os estados da predição daquela criatura, vamos voltar aqui só para a gente ver, né, lembre as duas, deixa eu ficar voltando assim, porque é bom para a gente entender as predições. Então, lembra lá, a predição, né, a primeira era, a segunda caixa está vazia se essa entidade fizer a predição de que você escolher as duas. Se você escolher as duas, né, desculpe, se a entidade fizer a predição de que você escolheu as duas caixas, né, ela vai estar vazia. Se o estado do mundo que é resultado da predição, seria, né, e no caso de, se você escolher as duas, desculpe, escolher uma só, né, a segunda, vai ter um milhão na segunda caixa, né, então, voltando aqui, então é isso, não tem esses estados, né, se vai haver caixa vazia ou não, na segunda caixa vazia, não, 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 não tem nenhum tipo de impacto ou de dependência causal aqui do ato, o ato não desempenha esse papel, não exerce essa função. Então, se você calcular, a gente não precisa nem substituir lá, se a gente, desculpe, a gente não precisa nem botar valores, né, isso aqui eu também, eu, o exemplo é muito similar ao do Michael Taita, é bom, a estrutura, mas eu mudei os valores um pouco, né, mas é muito similante ao dele, e do Michael Resnick também, são os dois, assim, que apresentam, assim, dos livros introdutórios, esses apresentam de maneira muito simples, né, os casos, então fica melhor, então, eu basicamente peguei lá a estrutura deles, né, em vez de pegar dos textos do, no caso do Wills, que é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicado, mais elaborado, então eu peguei essa aqui, beleza, então se você fizer o cálculo aqui, então você substitui aqui, a primeira fórmula aqui, aqui é zero, né, multiplicar aqui por coisa vai ser zero, aqui então a gente substituiu, vai ser simplesmente a probabilidade do estado S2, né, que é, pegar, vai ser o resultado de você pegar as duas, deixa eu voltar, desculpe, gente, de você pegar a segunda caixa, né, no caso, somente a segunda caixa, isso, e outro, pegar as duas, então você vai fazer isso, e aqui a mesma coisa, mesma coisa, você vai substituir, né, aqui também, né, vai substituir esses contrafactuais, né, por causa da, porque não tem nenhum papel, a desempenhar a sua ação, qualquer ato que você escolher, e vai ver isso aqui, você pode ver aqui que o primeiro, ó, esse valor aqui, já é menor do que esse aqui, ainda vai somar aqui, né, e isso aqui não é zero, né, isso aqui também não é zero, então a utilidade esperada de B, de escolher as duas caixas, vai ser maior, a utilidade esperada de B, né, por quê? Porque a ideia geral é essa, o Jeffrey está falando de correlação, e está capturando na função de, a correlação entre esses dois eventos, no caso, no caso, ato, né, o ato de eu escolher, e a predição dessa entidade, importante, né, e, mas não é isso, não é isso o, o, a noção, o que está por trás aqui, o que é mais fundamental, o tipo de dependência que é mais fundamental é causal, a gente deveria dizer um contrafactual, só que nesse caso, infelizmente, poderia ter casos em que, sim, o ato desempenha papel causal sobre o Estado, aí sim, você vai calcular, vai ter que descobrir qual que é o valor, dessa coisa aqui, dessa probabilidade, desse, desse condicional subjuntivo, contrafactual, vai ter que descobrir isso, mas nesse caso aqui, como no desempenho, é simplesmente a categórica, não tem nenhum papel causal, né, então, não muda, entendeu, não muda, essa é a ideia. Beleza, então, está capturando a outra intuição, né, que é capturando, então, digamos, o Jeffrey captura a intuição de você escolher somente uma caixa, o atério causal, recomenda você escolher as duas caixas, e depois, tem o, a discussão do, do Jeffrey, em resposta, tem uma resposta do Jeffrey, ele recorre a uma outra noção, lá para tentar dar uma resposta, né, a essa disputa toda também, e tem várias, ou seja, a literatura sobre isso, né, é uma indústria, como eu falei. Mas o importante é que vocês verem, né, que tem as intuições, mas também tem os modelos que tentam explicar que é racional, o que é racional fazer, né, dessas duas, então, se você, eu não sei, vocês pensaram o caso, olharam, ah, o que é racional fazer melhor, assim, do ponto de vista, isso que que é, né, olharam para o caso e viram a sua resposta intuitiva, né, escolher uma caixa só, ou escolher as duas, então, a intuição que está sendo aqui, respaldada, né, a intuição de escolher uma, seria a do Jeffrey, a de escolher duas, né, two boxing, né, que a gente fala, é a do, a teoria causal, né, pelo menos essa versão aqui. Então, é isso, eu vou falar um pouco, pô, não é da tempo de falar, aqui do caso, dos desafios, das teorias, eu só quero apontar rapidamente isso, porque também, ah, tem muita discussão também sobre isso, então, eu acho que o importante é a gente entender, né, essas distinções, dessas, dessas teorias, a gente vê essa família de teorias de utilidade esperada, né, Savage, Jeffrey, e a teoria causal, então, clássica, né, do Savage, teoria evidencial, Jeffrey, teoria causal, muita gente, muita gente, vários autores. E os autores também têm levantado uma série, tem problemas e objeções às teorias de utilidade esperada, uma série de problemas sobre a adequação desses modelos, que não captura certos fenômenos, inclusive um deles, aversão ao risco, né, tem gente que acha que não captura, tem gente que acha que captura sim, né, bom, tem muita disputa sobre isso, né. Então, eu quero apontar, voltar um pouco esse caso do fenômeno da aversão ao risco, né, ainda que brevemente, e também falar para vocês de algum tipo de incerteza, que parece indicar, pelo menos, limites nesses modelos. Nesse restante aqui, vai ser rápido. É só para dizer algumas coisas para vocês, e a gente poder, deixa eu ver, ainda dá tempo, né, três minutos, quinze minutos. Então, considere esse caso aqui, o paradoxo de ler, aqueles casos que eu dei para vocês, se vocês lembrarem, a gente falou sobre aversão ao risco, eram casos de aversão ao risco, aqueles casos, se vocês lembrarem, lá na primeira aula, eram três casos, né. Então, de certa maneira, eu trouxe aqui um famoso, famoso, né, problema, por esse Mauro, esse economista, né, francês, que colocou uma situação que seria um problema para as teorias de utilidade esperada. A gente vai assumir umas coisas aqui, né, primeiro, pense que dinheiro e utilidade aqui são lineares, ou seja, vamos tratar o dinheiro de forma linear, ou seja, vão funcionar como utilidades, não tem decréscimo da utilidade marginal, tá, é só para idealização, para a gente ver o que está acontecendo. A gente pode reconstruir esses casos usando utilidades, usando utilidades como as unidades de utilidade? Tudo bem, poderia pensar, mas é que, como esses casos foram apresentados para as pessoas responderem e ver as intuições das pessoas, geralmente, o dinheiro acaba funcionando melhor, porque elas entendem o que está em jogo, ali, quando é uma medida artificial, como utilidades, fica um pouco esquisito, né, então, talvez seja, embora a gente saiba que dinheiro tem esse problema, quanto mais dinheiro, novas, sempre unidades novas de dinheiro vai me causar, né, vai diminuir, vai ter decréscimo no caso da utilidade, né, marginal, vai diminuir a utilidade, então, a gente sabe dessas coisas, né, mas aqui para efeitos de idealização e ver o que está acontecendo, vamos ver aqui como é que funciona, que é feito pelo próprio, né, pelo próprio autor e por vários com que apresentam esse problema, mas é importante apontar isso. Ah, inclusive, bom, depois que eu entrar no problema da versão, falar da versão mais especificamente, eu falo de uma propriedade das funções de utilidade também, que é importante. Tudo bem, você pensa aqui, então, uma loteria justa, tá, de 100 bilhetes, né, então, bilhete B1 a 100, e tem o seguinte, a primeira situação, você tem duas opções aqui, tá, e os resultados são, então, tem uma chance aqui de sair um milhão, aqui também um milhão, aqui é garantido, né, aqui é garantido um milhão. E no segundo caso, a, na verdade, tem uma chance de não ganhar nada, embora tenha uma chance, aqui também, de ganhar mais, mais, entendeu? Claro, se a gente calcular, aqui, a utilidade esperada monetária seria, né, nesse caso, a gente vai ver que B vai ser maior, né, nesse caso aqui. E a mesma coisa que, então, essa situação, tá, essa primeira situação. E a segunda é a situação em que você tem uma chance, então, de ganhar um milhão aqui, pequena, uma chance razoável aqui, e uma chance muito grande de não ganhar nada. E a mesma coisa com D, né, só que tem uma chance aqui, né, aqui pode ganhar nada, pequena, de ganhar nada, também aqui maior, e tem uma chance moderada de ganhar 5 milhões aqui, né, do bilhete B2 a B11, né, então as pessoas olham esses casos, né, e aí tem um conflito de, a princípio de preferências, né, as pessoas vão ter preferências que são incompatíveis, vão entrar em conflito com a teoria da utilidade esperada, a teoria da utilidade, né, no caso o valor monetário que está sendo calculado, vai ter esse problema de conflito, e vai ter problema com certas propriedades, certos princípios. Mas vamos ver aqui, rapidinho, é bem rápido. Então os experimentos mostram que as pessoas nesse tipo de situação, geralmente tem o seguinte conjunto de preferências, a preferência de D a C, aqui no caso, D a C, e a preferência de A a B. O que acontece, então, voltando aqui, de A a B, porque elas vêm aqui garantindo 1 milhão, e já vão em 1 milhão, elas vão em 1 milhão, elas se jogam, né, então aqui, elas estão a ver, elas têm aversão ao risco nesse caso, né, mas aqui como a chance, há uma chance grande de não ganhar nada, tá vendo, B2 a B100 aqui, né, são os maiores números de bilhetes, né, com a loteria justa, cada um dos bilhetes tem a probabilidade igual de sair, né, como aqui tem maior chance, então, de ganhar nada, elas arriscam em D. E isso seria incompatível com uma série de coisas em interior da sua vida aspirada. Em particular, eu aponto aqui com um princípio chamado Surefinger do Savage, não vou falar da, mas é um princípio, se vocês quiserem olhar com calma, que entrem em conflito com esse, com essas preferências, com os conjuntos de preferências, mas também, se a gente, claro, reconstrói o caso para utilidades, você vai ver que a utilidade esperada, né, usando a imunidade de utilidades mesmo, de utilidades, também vai dar conflito, e tem outras propriedades também, que parece haver problema, né, se eu não me engano, em particular, separabilidade também, porque separabilidade está em conexão com esse Surefinger Principle, né, e esse problema da preferência de, no caso, preferência, no caso, esse princípio do Savage implica isso, a preferência de AB implica a preferência de CAD, e é justamente o que está acontecendo ao contrário. Eu só quis mostrar aqui, um conflito com esse princípio do Savage, né, tem respostas a esse problema, tem tentativa de resolução com a própria teoria da utilidade esperada, eu só quero mostrar aqui, um desafio que ela tem que enfrentar, é realmente colocado. Tem esse livro da Lara Boucher, e esse artigo, também, até, se vocês quiserem pegar o artigo, eu botei lá no Drive, Risk and Trade-Offs, esse artigo, ele é até mais sintético, ele tem lá, uma série de, é uma, ela apropria uma teoria diferente, ela fala, se você quer a versão a risco, e ela mostra que as teorias da utilidade esperada, ela tenta argumentar, não respondem bem, não respondem bem. E ela fala como é que seria, ela avalia como é que seria uma tentativa de resposta das teorias da utilidade esperada. Você pode simplesmente dizer que é a pessoa irracional, ter preferência assim, você pode dizer que dá para capturar de alguma maneira usando a função da utilidade, tem várias maneiras, né, de tentar capturar o fenômeno da versão a risco. inclusive, geralmente, as preferências, na teoria de utilidade esperada, quando tem essa coisa do decréscimo, também da utilidade marginal, o que acontece é que a função de utilidade vai ser uma função côncava, né, no caso de a versão a risco. Vai ser uma função côncava. Então também tem essas propriedades que a gente pode, então seria um tipo de, de maneira de tentar capturar ali o que está acontecendo, né. Bom, o fato é que tem, tem esse problema, o importante é, vocês entenderem, tem esse problema de a versão a risco, essa aqui é uma versão do problema famoso desse economista, e estou mostrando um conflito com o princípio do CERF, só apontando, né, que o princípio implica isso aqui, só que isso, consumo rápido aqui para a gente, só mostrar que tem essa incompatibilidade, então, com as teorias da utilidade esperada, no caso do CERF, com esse princípio, que implica uma, um conjunto de preferências, né, uma preferência que está, no caso, em contradição com as preferências que as pessoas apresentam. Aí, outra pergunta importante é, será que esse conjunto de preferências que as pessoas têm são racionais? Será que são racionais? Você pode dizer que não é, também tem isso, né, como eu falei, o teórico da utilidade esperada pode dizer, não, não é racional isso. Ou você pode dizer que existem alguns casos como esse, nem todos os casos, talvez já havia só um risco, mas esse em particular, talvez seja um caso que as pessoas estão se comportando de maneira racional, e talvez os modelos têm que explicar isso, e têm que explicar isso de maneira mais satisfatória, de maneira satisfatória. Então, bom, o fato que isso abre uma discussão, né, e no caso da Laura Bush, ela propõe um modelo diferente, você vai ter, é uma generalização da teoria da utilidade esperada, ela propõe que a gente vai ter uma função de risco, né, alguns chamam também de dependente do ranking, é uma, é uma forma, uma teoria de dependente do ranking que você vai ter, né, no caso ali, vai entrar uma função de risco para cada um dos casos, porque o, o caso da versão risco, ela entende que é um fenômeno que é global, porque a gente pega e olha para o conjunto de apostas que a gente tem, o conjunto de escolhas que a gente tem, e dá mais peso àqueles casos que são os piores na tomada de decisão. Os casos, cenários que são, o worst case cenário tem mais peso sobre os melhores casos. E ao fazer isso, ela, a Laura Bush, que é uma das, que estuda bastante esse fenômeno, ela entende que isso é uma propriedade global, você não está olhando só um tipo de opção, um tipo de aposta, está olhando o todo da aposta. E no todo da aposta está acontecendo as consequências, os cenários que são melhores e piores. Os piores, em alguns, nesses casos, vão ter maior peso. E existem casos, então, de aviação a risco que seriam racionais. E a gente deveria restaurar essa racionalidade das pessoas em modelos normativos. Bom, esse é o resumo da ópera. Beleza. E tem uma outra coisa, rapidamente também, só para a gente fechar, que é sobre tipos de incerteza. Eu vou falar aqui, vou dar essa classificação, mas eu quero apontar para uma em especial, para mostrar, essas aqui já mostram, todas elas, de certa maneira, mostram problemas, pelo menos, pelo menos três delas mostram problemas para a teoria da solidariedade esperada. Se tem uma, por exemplo, o Bradley, essa autora, a Marielle Dreschler, nesse artigo de 2014, eles fazem um artigo maravilhoso, eles fazem uma classificação, uma tipologia de incertezas, de tipos de incertezas, e vários tipos, natureza diferente, tipos contrafactuais, factual, tem um monte. Eu trouxe só essas aqui para consumo rápido, uma classificação mais geral, depois tem lá, toda bem definida, várias outras noções, se redutiva, se uma redutiva é a outra, não, tem toda essa discussão lá. Mas aqui, quatro tipos, a primeira seria ética, que eles chamam, quando a gente não é capaz de assinalar valores precisos de utilidade. Você sabe as consequências, mas você não sabe quais são os valores, da consequência, não sei se nesse caso eu entraria também em valores incomensuráveis, como você tem consequências que você não pode comparar, também poderia entrar aqui, talvez, mas tem esse outro problema também, como você tem valores que não são comensuráveis, você não pode comparar as consequências, também tem isso, os valores delas. Mas aqui você pode, pelo menos, não assinalar valores de utilidade, preciso. Isso já seria um problema, porque a teoria pressupõe, a vagueza sobre a função de utilidade, seria um problema, ou imprecisão. Beleza. A segunda, em relação às próprias consequências, talvez, cada uma das consequências, que é gerada pelo ato estado, talvez você nem saiba quais são as consequências, em alguns casos, em algumas situações, de escolha, você nem sabe quais são as consequências. Seria um tipo de incerteza até pior. Claro que pode ser parcial, ou seja, você sabe algumas consequências, de algumas combinações atestadas, mas talvez você não saiba. Então, também seria um problema, como é que lida com esses casos? A teoria não está, a teoria não parece contemplar essas situações. Então, ela tem limites, você pode mostrar limites na teoria. Outro caso é sobre incerteza sobre os estados, eu já falei, vou voltar daqui a pouco, antes dos estados, vamos para o último, que é o que eu quero falar um pouco mais. A incerteza em relação ao conjunto de estados ou possibilidades, quando a gente está incerto sobre quais estados são possíveis, e se constitui um conjunto exaustivo de possibilidades, como construir o espaço de possibilidades também, de certeza grande. Então, tem todos esses limites para a teoria, isso seriam todos os limites para a teoria, porque elas supõem que existe um conjunto de estados possíveis, que a gente consegue descrever, que eles são uma partição, são mutuamente excludentes, conjuntamente exaustivos, que tem um conjunto de opções, também, que a gente tem acesso, que as consequências são conhecidas pelo agente, e os valores de utilidade assinalam essas consequências, que meio que mapeiam o seu ranking de preferências para esses cenários, consequências diferentes. Bom, você já viu problemas para esses casos todos, talvez a teoria de decisão não consiga lidar com tudo isso. Tudo bem, são limites que a teoria tem, que os modelos têm. Mas aí tem esse tipo de incerteza que eu quero apontar, que é o terceiro. Quando a gente sabe quais são as possibilidades, ele sabe quais são, mas é capaz de construir um conjunto de possibilidades, mas há algum tipo de incerteza, moderado ou severo. moderado, a gente pode pensar em todos esses casos que a gente tratou, que é quando a gente não tem as probabilidades objetivas do mundo, não tem acesso a essa informação mais privilegiada, mas ele mesmo assinala com base na sua evidência, com base na... que ele é racional, porque ele satisfaz o conjunto de... satisfaz os axiomas de probabilidade, mas ele tem um tipo de incerteza moderada, mas ele é capaz de fazer e calcular a utilidade esperada. Beleza? Fazer o cálculo só a esperada. Mas tem a severa, que é o seguinte, a moderada, todas essas funções de probabilidade dariam valores precisos. A severa é quando não se pode assinalar valores precisos, não é? Ou seja, pelo menos quando a informação é tão pequena, tão ruim, tão precária a evidência, que a gente não consegue assinalar. Pense agora numa urna aqui, e aí eu falo pra vocês, essa urna aqui fechada, ela tem bolas pretas e brancas, são 100 bolas no total, bolas pretas e brancas. Você ficaria assim pensando, poxa, mas eu não sei a proporção, eu vou ter que tirar as bolas pra ver, né, mais ou menos a condição, mas é mesmo assim, eu vou ter que tirar tudo, né, pra ver. Ou seja, eu tenho pouca informação sobre quantas bolas estão ali dentro. Aliás, eu sei quantas bolas estão, sei que são bolas pretas e brancas, mas tem uma incerteza muito grande nessa minha evidência sobre a proporção de bolas pretas e brancas. Então, parece que será que eu tenho que assinalar valores, será que eu tenho que distribuir igual, 50%, 50%? Essa pessoa pode simplesmente aqui, né, e eu aqui apresento pra vocês, ter colocado mais bolas pretas do que brancas, ou brancas do que pretas, por que eu deveria favorecer uma distribuição igual? Então, um caso de incerteza maior. Então, talvez, tem modelos de imprecisão, né, que você não assinala um valor de probabilidade, mas assinala um intervalo, tem um intervalo de valores, e aí você teria esses casos, né. Então, supondo que isso é um caso bom pra motivar casos de intervalo de valor de probabilidade em vez de um único valor, a gente não poderia, como é que a gente calcularia a utilidade esperada disso? Tudo bem, a gente calcula, só que aí você vai ter, por exemplo, entre 0.4 e 0.6, as probabilidades, então nesse intervalo. Aí você vai calcular a utilidade esperada, lá a utilidade tá fixa, calcula 0.4 pro ato, vai ter um valor. Calcula pra mesma utilidade, 0.5, vai ter outro valor. Só que aí pensa em números reais, né, entre 0.4 e 0.6. Você vai ter várias utilidades esperadas pro mesmo ato, você vai ter um conjunto de utilidades esperadas. E agora? Qual o princípio? Maximizar a utilidade esperada não adianta mais. Pra cada ação, pra cada ato, você tem um conjunto de valores esperados, você tem um conjunto de expectativas. Qual que é o princípio que eu devo usar agora? Ou seja, situação de certeza grave, a situação de certeza grave, ou seja, respingou, né, teve reflexo sobre o cálculo de utilidade esperada, teve o reflexo sobre os modelos imprecisos. Aí tem uma disputa imensa sobre esses modelos de teoria da decisão imprecisa. E tem vários princípios pra tentar lidar com isso. E pra motivar esses casos, aí tem o pessoal que diz que não, que é irracional ter graus imprecisos, tem que ter 100 graus precisos, também tem isso. e, bom, tem toda uma disputa, e tem os problemas, né, de, em relação à sequência de escolhas, em casos de imprecisão, aí princípios que não conseguem responder a esses casos, tem as intuições fortes sobre o que seria racional fazer. O fato é, você tem incerteza muito grande, se você tem incerteza muito grande e assinalar intervalos de valor de improbidade em vez de valores precisos, você não vai poder mais maximizar a utilidade esperada, porque você vai ter pra cada ato um conjunto de valores de utilidade esperada, não apenas um, vários valores, né, você vai ter visão, 10.4, 10.6, né, é a probabilidade, se você calcular, de repente, você vai ter um outro intervalo, só que o intervalo agora que é das utilidades esperadas pro mesmo ato. E aí? E aí qual o princípio? A gente deve pegar de dois atos o máximo de utilidade esperada dos dois, deve pegar o mínimo e comparar, pegar o máximo e comparar, deve comparar os intervalos, se o intervalo é maior do que o outro, mas pode ter intervalos que podem coincidir, aí é um problema. O fato é que é isso, você tem esses casos, são limites, né. Bom, tô chegando ao final, então, ó, um minuto falta, que era 13h45, a gente tinha combinado com o Léo. Então é isso, pessoal, aí tem as sugestões de leitura e aqui os exercícios, depois vocês vêm com calma, eu só gostaria de terminar agradecendo, então, mais uma vez, já que vai encerrar agora o vídeo, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Léo, ao Ederson e ao Márcio, pela organização, o pessoal da filosofia da UFMA e da UEMA, por promover esse evento, né, e pela, darem espaço para que eu possa falar e dar esse minicurso, e muito obrigado também a todos que participaram, e eu falo em particular porque é a primeira vez que estou dando um minicurso nesse assunto, e é um assunto que eu gosto bastante, e tô aprendendo bastante com vocês também, né, eu espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado pela área, né, e, né, esse interesse se estenda, e vocês possam, né, procurar mais, ler sobre, de repente fazer pesquisa sobre isso também, né, que eu ficaria muito feliz, mas, assim, aprendi muito com vocês, com as perguntas de vocês, com as interações que a gente teve, e agora também fico disponível para a gente conversar. Muito obrigado mais uma vez. e aí,